Olá, e aí? Tudo bem com você? É o seguinte, compete a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça analisar pedidos de admissibilidade de recursos extraordinários dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Mas como é que são feitas essas análises? Quais os requisitos a serem seguidos pelas partes interessadas para que o recurso extraordinário seja admitido? E por que muitos desses recursos são inadmitidos ou têm seguimento negado? A partir de agora, eu, Fátima Ochoa e você. Vamos entender direito esses e outros pontos processuais. Pessoal, e bora olhar aqui para o nosso telão, porque eu já estou com os meus dois convidados aqui. Eu converso e tenho a honra de conversar a partir de agora com o juiz auxiliar da vice-presidência aqui do Superior Tribunal de Justiça, doutor Denis França. Doutor Denis, muito bem-vindo aqui ao Entender Direito e agradeço desde já a sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande. também agradeço a participação desde já do doutor Diogo Rodrigues Werneck, ele que é chefe de gabinete do ministro aqui do STJ, Og Fernandes, que é vice-presidente do Tribunal. Doutor Diogo, muito bem-vindo aqui ao Entender Direito. Obrigado, Fátima, é um prazer todo mesmo em poder participar desse programa tão interessante e instigante. Vamos fazer todo mundo Entender Direito, o Recurso Extraordinário, que muitas vezes a gente vai falar que é RE, só para resumir aqui, tá bom? Vamos lá, doutor Denis, para a gente Entender Direito, então, eu gostaria que o senhor explicasse qual é realmente a finalidade do Recurso Extraordinário e quando esse RE é cabível. Muito bem, Fátima, Diogo, os amigos que estão aí nos acompanhando, né, é uma questão muito interessante essa, porque na realidade existe, assim, um certo sentimento em muitos de nós na comunidade jurídica, de que o juízo de primeira instância, o tribunal, o STJ e o STF são como se fossem, assim, quatro chances. Então, se eu não conseguir o que eu conseguir no juízo, eu peço ao tribunal, se eu não conseguir eu peço ao STJ e se eu não conseguir eu peço ao STF. E, na realidade, não é assim que a nossa Constituição define. Na realidade, os recursos excepcionais, eles têm função muito específica, eles têm hipóteses de cabimento bastante restritas e, no caso específico do RE, do Recurso Extraordinário, só mesmo quando for detectada uma violação direta à Constituição, nos termos que o próprio Supremo Tribunal Federal vem demonstrando na jurisprudência dele que é possível fazer essa discussão, né, não é em qualquer causa, não é para rediscutir o mérito, mas naquelas hipóteses, as causas decididas em última instância pelo Supremo Tribunal Federal e, claro, quando não houver um outro recurso cabível, né, determinadas hipóteses aí pode ter uma diferença, dependendo do tipo de processo, mas só nessas hipóteses é que é cabível o recurso extraordinário. E aí, já adiantando algo que eu sei que, certamente, nós ainda vamos conversar mais adiante, no caso dos acordos do Superior Tribunal de Justiça, o cabimento do recurso extraordinário depende de uma violação à Constituição que tenha surgido no julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Mas, como eu disse, sei que nós ainda poderemos falar um pouco melhor sobre isso ao longo aí do nosso bate-papo. Com certeza. Doutor Diogo, então, assim, quais seriam as principais distinções entre o recurso extraordinário e o recurso especial que é a menina dos olhos aqui do Superior Tribunal de Justiça? Bem, Fátima, colega que nos acompanha, vai se entender direito. São dois recursos muito semelhantes, inclusive, alguns requisitos de responsabilidade deles, são comuns, mas possuem algumas diferenças bem específicas. E eu vou trazer aqui três diferenças, algumas diferenças em três aspectos. O primeiro é do objeto. Enquanto o objeto do recurso extraordinário é uma interpretação, uma uniformização do entendimento dos artigos da Constituição ou de normas que têm envergadura constitucional, o recurso especial tem por objetivo diretivo uma uniformização da interpretação da legislação federal, infra-constitucional. Então, esse é o primeiro aspecto de diferenciação entre esses dois institutos. O segundo seria o destinatário para análise. Enquanto o recurso extraordinário, ele tem como competente para sua análise e julgamento o Supremo Tribunal Federal, o recurso especial previsto lá no artigo 105.3 da Constituição, tem como destinatário o Superior Tribunal de Justiça. E um terceiro viés de diferença prática entre esses dois recursos é onde ele é interposto. O recurso extraordinário, ele tem uma amplitude maior de origens onde ele pode ser interposto. Então, ele pode ser interposto tanto na justiça especializada, e podemos citar a justiça trabalhista, a eleitoral, a justiça militar, quanto na justiça comum, que são os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais e os juizados especiais que compõem essa justiça comum. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, ele tem uma delimitação maior em relação de onde pode vir esse recurso, que ele só pode vir de tribunais oriundos da justiça comum, ou seja, nos tribunais de justiça estaduais, nos estados que existem, dos tribunais de justiça militar estadual ou nos tribunais regionais federais. Não cabem, por exemplo, recurso especial contra o acordo ou julgado profundo pelas turmas recursais dos juizados especiais. Não existe uma suna do STJ sobre isso. E existem outros meios ou mecanismos hábeis a fim de uniformizar a interpretação da legislação federal nessas hipóteses, mas não através do recurso especial. Doutor Diogo, aproveitando que você está falando aí dos tribunais superiores, esses tribunais, constitucionalmente falando, são instâncias especiais ou excepcionais. O que isso significa, então, e qual a consequência desse estreitamento, digamos assim, imposto pela Constituição de 88 ao recurso extraordinário? Fátima, excelente pergunta, e aqui a gente pode fazer uma distinção, como o próprio doutor Diogo já mencionou, entre as hipóteses de cabimento e a competência para analisar o recurso. No Poder Judiciário, nós temos a possibilidade da legislação de ação, normalmente, em primeira instância, a ação vai ser apreciada por um juiz de primeiro grau, de onde é possível interromper o recurso, caso as partes não concordem com a solução dada pelo Poder Judiciário em primeira instância. Esse recurso, normalmente, é denominado de apelação, ele devolve toda a matéria de forma ampla para o tribunal, que pode te reanalisar de forma, realmente, toda a matéria devolveu desse recurso. Nesse viés de primeira e segunda instância, nós temos dominamos de duplo grau de jurisdição, onde é feita essa análise por duas vezes, em razão de eventual equívoco, por cobertura cometido pelo primeiro grau, há essa possibilidade de rever o que foi julgado. A partir daí, há possibilidade de interposição do recurso especial para o STJ ou o recurso extraordinário para o STF, que são recursos extraordinários latocenso, recursos diferenciados, que possuem um caminho mais estreito para ser percorrido, dentro da hipótese de cabimento. Por quê? Nessas hipóteses, o recurso especial e o extraordinário não tem mais o objetivo de rejulgar a causa de sistema terceira instância ou quarta instância, como bem colocou o doutor Dendes. Mas a função dos tribunais do recurso é diferente. A função é de uma preservação da legislação federal, da aplicação uniforme da legislação federal quando objeto do recurso especial, ou aplicação uniforme da Constituição quando tratamos do recurso extraordinário. Por isso, além dos requisitos extraordinários de cabimento de qualquer recurso, como a tempestividade, o preparo, a legitimidade, existem outros que foram elegidos pela própria Constituição para o conhecimento e a apreciação desses recursos. A gente pode citar o precautionamento, a impossibilidade de revolvimento de matéria fática e, mais recentemente, a repercussão geral para o Supremo Tribunal Federal e a agoniação da questão federal para o Supremo Tribunal de Justiça, que está em vez de ser regulamentada ainda. Doutor Dendes, e quais são então esses requisitos para a conceituação da chamada repercussão geral no recurso extraordinário? Olha, Fátima, eu até vou pegar um gancho aqui no que o Diogo falou e dizer um pouco também de por que temos que ter essa repercussão geral. A parte que não for alcançada pela repercussão geral não pode ficar triste. Isso é algo que existe para o nosso sistema funcionar. Então, nessa ideia de que não são quatro instâncias, eu vou fazer aqui dois paralelos para que todos possamos pensar juntos. O primeiro é de que, geralmente, se você tiver uma partida de futebol, você tem o primeiro tempo e tem o segundo tempo. A minha sugestão, quando eu converso com alunos, com colegas de trabalho, é que a gente pense o processo entendendo que a primeira instância é o primeiro tempo. E a segunda, onde o tribunal vai ver a apelação, isso, claro, estou falando para a maioria dos processos que começam na primeira instância. A apelação vai ser o segundo tempo. O recurso especial, o recurso extraordinário, é uma espécie, assim, de acabou o jogo, a parte perdeu, mas aos 49 minutos o juiz disse, o juiz do futebol, viu, pessoal? Disse que vai dar uma olhadinha no VAR para ver se tinha uma irregularidade ali. Então, assim, a chance é pequena mesmo e é para ser. Eu sei que, às vezes, quando a gente está na condição de parte, é fácil a gente criticar a posição dos tribunais, falar que eles são muito fechados, mas é porque um juiz já olhou, o tribunal já verificou, às vezes confirmou aquilo, ou até modificou com um conjunto de três desembargadores, geralmente, mais experientes, magistrados mais experientes em geral do que o juiz de primeira instância. E aí, as violações que sobram para os recursos especial e extraordinários, essa espécie de terceiro e quarto tempo, é assim, final da Copa do Mundo, a prorrogação com o gol que vai valer o título no VAR. Pensem, o recurso especial, o recurso extraordinário não pode errar nada, porque o juiz está olhando no VAR. Então, fora a brincadeira, que eu uso aqui como mecanismo para que todos possam compreender a dificuldade que é nós fazermos apreciação nesse contexto, a repercussão geral surgiu justamente com o objetivo de reconhecer, gente, algo, amigos que estão nos assistindo, o pessoal aí da nossa, da comunicação do programa, ou o Diogo que está aqui conosco, algo que é quase óbvio. Não tem como o Supremo Tribunal Federal olhar todas as causas que todos os juízes e tribunais do Brasil olharam. Então, lá naquela chamada crise do judiciário, que gerou a reforma do judiciário, que foi implementada na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, foi implementada a repercussão geral. O que é, então, a repercussão geral? E agora eu chego no que você faz, que não me perguntou. A repercussão geral é esse filtro, é esse requisito que exige do recurso para que ele possa ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal um certo critério de relevância, ou de multiplicidade, ou de impacto econômico, ou de relevância da questão social. São critérios definidos na lei, mas mais do que o que está escrito na lei, cada vez mais o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, definindo o que são esses critérios, inclusive sobre a própria sistemática da repercussão geral. É comum que o Supremo Tribunal Federal pegue uma determinada discussão, que chega muito frequentemente para ele, e diga assim, olha, isso na verdade não é dotado de repercussão geral. E se não tem repercussão geral, eu não posso conhecer o seu recurso extraordinário. Então, a parte, às vezes, ela está muito focada em algo que aconteceu na primeira instância, o direito não foi concluído, né? Os juízes que trabalharam antes ali no processo não chegaram à conclusão que a parte queria. Talvez a parte tenha até razão. Claro que eu faço aqui uma brincadeira, né? É claro que se você perder, o juiz errou, é claro, faz parte, né? O sistema é dialético e ninguém vai ficar satisfeito se perder. Se for ficar satisfeito... Porque perder, eu provavelmente não tinha entrado com a ação, eu não teria resistido à pretensão que foi veiculada na ação. Então, tudo bem. Mas o que eu quero deixar bem claro para todos, né? O que eu quero deixar bem claro para todos é que a repercussão geral, ela existe como esse filtro e não adianta a parte dizer assim no recurso dela, ah, mas isso aqui vai se repetir em muitos casos. Às vezes, o Supremo vai dizer, é exatamente porque vai se repetir em muitos casos que eu já estou te avisando que isso aqui não tem repercussão geral e não adianta mandar de novo. Isso não inaugura a análise de uma violação constitucional da forma como o constituinte definiu. E é claro que o Supremo só consegue fazer uma gestão do acervo de processos dele e decidir as questões mais importantes que lhe são submetidas porque ele fica, digamos, adstrito no recurso extraordinário a apreciar só aquilo que ele reconheceu, conforme os critérios que estão dados pela própria Constituição Federal à existência dessa repercussão geral da matéria. Eu diria, para fechar essa resposta, esse comentário é o seguinte, acima de tudo, repercussão geral é aquilo que o Supremo reputa uma questão constitucional sobre a qual ele deva se manifestar. É claro que há critérios legais, mas esses critérios legais vão ser expressos pelo próprio entendimento do Supremo e isso é fundamental para o funcionamento do nosso sistema judiciário. Doutor Dênis, eu já tive uma aula com o senhor sobre processo civil, enfim, voltado para a comunicação e você me fez lembrar agora de um ponto. Muita gente pensa que, pelo fato de o Supremo julgar o recurso extraordinário, a interposição seria no próprio Supremo, só que isso não é bem assim. Você explicou isso nessa aula, então faço questão de o nosso público também ficar por dentro dessa resposta e entender direito essa questão. É verdade, Fábio, é uma questão interessante, porque é até natural que a gente pense que se o recurso extraordinário é dirigido ao Supremo Tribunal Federal, ele possa ser apresentado no Supremo Tribunal Federal ou o recurso especial apresentado diretamente no Superior Tribunal de Defensão. Eu tenho certeza que algumas pessoas estão falando, não, claro que não, eu sei disso, mas acreditem, é uma dificuldade para todos nós, porque as razões do recurso extraordinário são dirigidas ao Supremo Tribunal Federal. Só que no momento que o recurso extraordinário é apresentado, por uma razão até lógica, o processo não se encontra no Supremo Tribunal Federal. Ele se encontra naquele tribunal que encerrou a jurisdição dele de uma forma que alguém não gostou e acha, acredita, que pode ser modificada por um recurso extraordinário. Então, a petição que apresenta o recurso extraordinário é uma petição dirigida à instância de origem. E aqui a gente chega, inclusive, no ponto que dá nome a esse nosso bate-papo. É exatamente o famoso juízo prévio de admissibilidade do recurso extraordinário que acontece no tribunal de origem. Então, imaginem que a parte teve lá um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e não está contente com a conclusão do acórdão, entende que ali houve uma violação à Constituição Federal e outras violações à lei federal. Ela poderá, deverá, se quiser, interpor perante o Tribunal de Justiça de São Paulo os dois recursos. O recurso especial que vai ser dirigido, os dois interpostos no tribunal de origem, mas as razões do recurso especial dirigidas ao Superior Tribunal de Justiça e as razões do recurso extraordinário dirigidas ao Supremo Tribunal Federal. Geralmente, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, no nosso exemplo aqui, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele fará o juízo prévio de admissibilidade. E ali, dá pando pra manga, né? Nós vamos conversar aqui ainda o que pode acontecer com esse recurso quando esse presidente ou vice do tribunal de origem olha pra ele e acha que tem alguma incompatibilidade que impede o seu envio, digamos assim, de cara pro vento, pro Tribunal Superior, mas a gente chega lá. É justamente esse ponto aí que eu quero que o doutor Diogo responda agora. Doutor Diogo, quais seriam, então, os requisitos levados em consideração pela vice-presidência aqui do STJ para a admissibilidade ou não do RE? Pátio, meu doutor Dênis e demais colegas que nos escutam, essa é uma questão, realmente, muito intrigante mesmo, porque com o início da repercussão geral, a aplicação e dos recursos repetitivos do STJ, houve uma mudança da análise do recurso especial e extraordinário no Tribunal de Origem, no juízo da admissibilidade. Até então, o presidente ouvisse que eram responsáveis por essa admissibilidade, eles tinham duas soluções para o recurso extraordinário, ou admitir se representam os pressupostos de admissibilidade, ou inadmitir se ausente algum dos pressupostos de admissibilidade. Depois, quando veio a repercussão geral, ainda no Código de Processo Civil de 1953, que acrescentou os artigos 543-A e 543-B ao já revogado código, surgiram novas atribuições ou competências para o presidente ouvisse, que foi negar seguimento, determinar a retratação, sobrestar, enviar um representativo de controvérbio, além do juízo de admissibilidade positiva e negativa. Por isso, nós viemos trabalhando com o ministro Paulo Fernandes, na vista de presença do STJ, com um conceito, essa atividade, um pouco mais amplo, que é o da viabilidade do recurso extraordinário, que seria o gênero que aparcaria o juízo de conformidade, esse envolvendo ali os aspectos relativos à repercussão geral, e o juízo, provavelmente dito, de admissibilidade. Uma vez superada a aplicação do rito da repercussão geral, do fílpito da repercussão geral, entraria em cena, aí sim, a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Então, serão dois momentos, dentro desse juízo de viabilidade, a que é submetido o recurso extraordinário. Então, dentro do juízo de conformidade, vai ser feito, e vai começar um pouco mais à frente, sobre essa conformidade do acordo recorrido, o que acontece quando o acordo impugna uma questão do superior, um já declarou que não tem repercussão geral, ou que tem repercussão geral, como é que é feita essa análise? Vai tudo nessa primeira etapa. Superado, vamos entrar nos óbvios, de tempestimidade, de exerção, exaurimento de instância, o pagamento de eventual multa que o recorrente foi condenado, quando obrigatório, requisito para interposição do recurso, etc. Ok, eu estou adorando essa dinâmica de irmos passo a passo para que todo mundo realmente entenda direito. Agora, vamos avançar mais um pouquinho. Depois da interposição do recurso extraordinário para análise de admissibilidade aqui pelo STJ, quais seriam, então, os possíveis atos a serem levados em conta pela vice-presidência aqui do STJ? Volta, eu quero ouvir do doutor Denis, por favor. Sim. Ô, Fátima, você sabe que eu e o Diogo trabalhamos juntos com o ministro López Fernandes, numa jornada aí da vice-presidência do ministro, que foi muito frutífera, muito gratificante para a gente, e estamos ali sempre conversando. Isso aqui eu aproveito para deixar uma palavra para quem está nos assistindo, que é claro que nós estamos falando de tudo aqui em tese, né? e com muito apego ao Código de Processo Civil. Eu acho que é nosso dever, é dever dos tribunais, estarmos muito apegados mesmo, vou repetir essa palavra, porque eu acho que é um bom conceito, ao que está disposto pelo legislador, criando as soluções, quando a lei não tiver dito, mas sempre com os rigores, que permitam às partes saber o que vai ser feito com o processo, quais são as possibilidades, e é claro, nada se constrói do zero, nem nada se constrói de uma hora para a outra. Os entendimentos, eles vão se sedimentando ao longo do tempo. Mas isso se conecta também com algo que o Diogo já nos falou hoje, quando ele comentou dos novos artigos, que modificaram essa atividade da admissibilidade, e nós sempre estamos conversando para dizer uma palavrinha mágica que a gente passou a adotar, nem sei de onde que ela saiu, se foi da cabeça do Diogo, se foi de algum lugar que nós lemos aí, não sei não, mas essa palavrinha mágica apareceu e a gente tem usado muito, junto com o ministro Roque Fernandes, que é para falar do juízo de viabilidade do recurso extraordinário. Agora, para tudo, calma, calma que eu vou explicar. O programa é sobre o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, ou seja, o tribunal de origem, em função que o STJ ocupa, mas que os tribunais regionais federais ocupam, os tribunais de justiça ocupam e outras cortes do país também ocupam, quando recebem uma petição de recurso extraordinário, cujas razões são dirigidas ao Supremo Tribunal Federal, fazem, segundo o próprio código, o juízo de admissibilidade do recurso. E essa palavra admissibilidade é uma palavra tradicional, é uma palavra antiga, porque esse juízo prévio de admissibilidade, ele é bastante antigo no nosso ordenamento jurídico. Pois bem, tudo mudou. Tudo mudou. E hoje, nos termos do artigo 1031 do Código de Processo Civil, antes que se possa passar a admissibilidade propriamente dita, ao juízo de admissibilidade que está lá no inciso 5º do artigo 1030 do CPC, vai ser feito um juízo de adstrição. Pensa numa palavra esquisita, mas é ela mesmo. A gente pode tentar melhorar. O que é o juízo de adstrição? Ou o juízo de conformidade? Olha, se a discussão que está sendo levada naquele recurso extraordinário já houver sido abordada pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, seja para dizer que aquela discussão não tem repercussão geral, seja para dizer que tem e fixar o direito, fixar uma tese, nós vamos ter que aplicar esse tema da repercussão geral. E essa aplicação, ela ocorre, vejam só vocês, antes do juízo de admissibilidade propriamente dito. Por isso que a gente gosta de falar em um juízo de viabilidade, como se fosse um gênero, do qual seriam espécies o juízo de adstrição ou de conformidade em relação aos temas da repercussão geral, e a outra espécie, o juízo propriamente dito de admissibilidade do recurso extraordinário. E isso frustra muitas pessoas. Porque o juízo de admissibilidade só vai acontecer se não houver o juízo de conformidade. Quer dizer, apenas na hipótese de não existir um tema da repercussão geral que já resolve aquele recurso, seja aplicando o mérito, seja sobrestando aquele recurso, seja dizendo que aquela discussão não vai ao Supremo Tribunal porque ela não é dotada de repercussão geral, é que se vai passar ao juízo de admissibilidade. Bom, eu fiz esse floreio todo e vou dar essa introdução aqui para tentar responder de uma maneira mais direta agora o que pode acontecer e aí o Diogo vai me ajudar aqui a preencher todas as lacunas que eu deixar naquilo que eu estou dizendo agora. Diogo, vai anotando aí. O que eu estou deixando para trás, você daqui a pouco completa. Mas, basicamente, pessoal, quando for recebido esse recurso extraordinário, se houver um tema de repercussão geral já apreciado pelo Supremo, o recurso vai ter o segmento negado na hipótese de aquela discussão não ser dotada de repercussão geral ou na hipótese de aquela discussão ter uma resposta do Supremo que disse X. E o acórdão recorrido também disse X. Então, já resolveu de acordo com o Supremo e o Tribunal Federal. Vai negar o segmento. Aplicando, então, o tema de repercussão geral. A outra hipótese é que esse recurso seja sobre o Estado. Porque, às vezes, ele discute algo que o Supremo está discutindo, ele vai dizer se tem repercussão geral ou não, ou ele, geralmente, até já disse que tem repercussão geral, mas ainda não definiu o mérito, né? Não fixou uma tese para dizer como resolver aquela questão. Esse recurso vai ficar sobre o Estado, ou seja, suspenso, aguardando a definição desse tema pelo Supremo Tribunal Federal. Ou, basicamente, em linhas muito gerais, sem entrar aqui nas minúcias dos casos que não são tão corriqueiros, se não houver um tema que abarca aquela discussão, aí sim, o vice-presidente ou o presidente desse tribunal de origem vai fazer um juízo de admissibilidade em que ele pode inadmitir, por determinadas razões, como, enfim, uma série delas eu diria que a mais relevante aqui para o dia-a-dia é a aplicação da súmula 279, porque ele entende que precisaria de discussão, revisitação de fatos e provas, ou porque estaria em desacordo com a jurisprudência do STF, não em repercussão geral, mas com a jurisprudência do STF e há outras hipóteses também, ou então ele vai admitir, ele vai dizer, não, realmente tem uma discussão aqui que preenche todos os requisitos, o recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, vou mandar ele para o Supremo Tribunal Federal. Um último adentro para eu passar aqui a palavra, eu não estou querendo avacarar o programa de ninguém não, Fátima, mas eu já estou passando direto para o Diogo depois para ele ajudar e complementar o que ele possa nos ajudar. Mas a última coisa que eu queria citar é que tem raríssimas hipóteses em que não é feito primeiramente esse juízo de conformidade aos temas da repercussão geral porque tem algo que vai gerar aí na admissão que é grave demais. É algo que impede até que aquele recurso tenha a sua, digamos, a sua existência, não chega a ser existência não, mas para vocês entenderem a ênfase aqui, confirmada. Em geral, há avaliação de tribunal para tribunal, mas em geral, a falta de supressão de instância, a intempestividade do recurso extraordinário impedem a própria aplicação desse tema de repercussão geral e pode ser que gere aí uma inadmissão direto. Eu estou errado, Diogo? Quer dizer, eu sei que eu estou em algumas coisas, por favor, me corrija. Estou te atrapalhando muito fácil. De jeito nenhum. Eu aqui, como curiosa e aluna, que quero saber de tudo, entender direito, pelo menos o que vocês estão falando, eu já quero ouvir também do doutor Diogo. Já que vocês trabalham juntos na vice-presidência, o que seria, então, de mais comum, de erros cometidos e percebidos pela vice-presidência quanto à admissibilidade do recurso extraordinário? Por favor, doutor Diogo. Primeiro, doutor Denis, está perfeito na explicação. É isso mesmo. Ele é modesto, né? Ele é modesto. Ele é modesto. É comum, corrigir como, né, Fátima? Uma explicação tão didática dessa e clara, objetiva, com essa, todos podem realmente entender direito sobre a admissibilidade e a viabilidade do recurso extraordinário. Mas, alguns erros, a gente costuma ver, tão mais relacionados a uma ideia da própria repercussão geral. É engraçado que, como eu mencionei há pouco, quando, antes da instituição da repercussão geral, o vice-presidente ou admitia o recurso e o recurso extraordinário, então, era remitido ao Supremo Tribunal Federal ou inadmitia o recurso se encontrasse algum óbvio e esse recurso poderia ser rediscutido essa questão através de um recurso próprio, que é o agravo. Então, agrava o instrumento e o processo poderia também chegar ao Supremo Tribunal Federal com uma roupa diferente, mas aquele mesmo recurso extraordinário. Com a repercussão geral, mudou tudo. Por quê? E o que mudou? Principalmente, mudou porque esse filtro ele vai estabelecer algumas matérias que o Supremo vai analisar e outras que ele não vai analisar nunca mais, entre aspas, porque foram submetidos à repercussão geral. Então, por exemplo, quando o Supremo fala que uma determinada controvérsia não possui repercussão geral, podemos citar, por exemplo, aqui a controvérsia devem ser pintada lá no tema 1.8.1 do STV de repercussão geral, que é sobre o preenchimento dos requisitos de responsabilidade e repulsão de outros tribunais. Então, ele falou em um recurso extraordinário lá atrás que analisar o pressuporte de responsabilidade de recursos de outros tribunais, isso não tem repercussão geral. Como o Dr. Dentes mencionou, não tem relevância jurídica, econômica, social, nem política. Ah, mas isso está lá no Código de Processo Civil, então tem uma relevância jurídica, sim. Isso pode ter alguma relevância jurídica infraconstitucional, mas não constitucional. Então, para fins de cabimento do recurso extraordinário, não há uma relevância constitucional jurídica a fim de que essa matéria seja analisada pelo Supremo. Então, quando ele falou isso, uma única vence lá atrás, a partir de então, ele não julga mais pressupostos de responsabilidade de recursos de outros tribunais em sede de recurso extraordinário. Por quê? Esse recurso não vai ter seus segmentos negados pelo tribunal de origem. Então, um dos erros que a gente costuma encontrar com frequência é a tentativa de submeter ao Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário um processo que teve um óbvio de responsabilidade aplicado a ele e ele então não vai ser possível ser remetido ao Supremo exatamente em razão da ausência de repressão geral dessa controvérsia. Então, sempre que algum processo algum discurso de uma questão que o Supremo já falou que não tem repressão geral ele não vai ter sucesso em ser alçado até a Corpo Supremo. Outras situações que a gente vê muito comum uma interposição de recurso incabível ou então quando o recurso não foi interposto todos os recursos cabíveis para viabilizar a interposição de recursos extraordinários dentro daquela hipótese que foi comentada pelo doutor Dendes de falta de desenvolvimento de instância ali também não é possível manejar o recurso extraordinário a pessoa se apressa um pouquinho vê uma decisão do relator monocrática e já tenta interpor o recurso extraordinário não adianta tem que haver interposição do recurso ordinário que cabia que é uma grave mental se o processo for doutor para então submeter ao colegiado do STJ que é o órgão jurisdicional competente para analisar o recurso especial e só a partir de então com acordo formado em que preenchemos o requisito da constituição de ter uma cota de tribunal de última ou única instância do qual cabível ter proporção de recurso extraordinário então algumas hipóteses que costumam ver mais comuns de insucesso numa maneira do extraordinário são essas nas quais ou é o estado de admissibilidade ou antes disso mesmo já apresenta uma natureza uma controverso de natureza que o Supremo já declarou não ter repercussão geral e aí o recurso realmente não tem ou ter sucesso eu sei que ambos já pincelaram aí várias situações de inadmissão e inadmissibilidade do recurso extraordinário mas a gente tem a súmula específica do Supremo Tribunal Federal que é 281 doutor Denis por favor gostaria de pontuar alguns requisitos alguns pontos desse enunciado por favor sim Fátima é muito oportuno falarmos sobre isso tem tudo a ver com o que o Diogo acabou de falar e antes de entrar especificamente no resultado no que acontece com o assunto eu quero dizer uma coisa para todo mundo que está nos assistindo olha admissibilidade ou a viabilidade esse exame da viabilidade essa técnica do recurso extraordinário os requisitos gente é muito difícil mesmo é natural que os advogados os operadores do direito todo mundo que trabalha no poder judiciário nós juízes todo mundo tem uma expertise tem um hábito de lidar com uma causa com a aplicação do direito material como eu gosto de dizer assim de cara para o vento e quando vai chegando aqui no finalzinho do segundo tempo da prorrogação o juiz apitou mas vai dar uma olhadinha no VAR que fica tudo muito difícil e muito restrito nós estamos diante de uma dinâmica doutrinária legal jurisprudencial que além de difícil tecnicamente delicada não é muito usada por todos nós então pessoal é muito comum que aconteçam alguns errinhos processuais aqui nessa fase até por falta de hábito mesmo de chegar às instâncias excepcionais todos nós estamos sujeitos a não sendo algo tanto dia a dia do nosso trabalho nos confundirmos com isso e a súmula 281 é um desses casos muito interessantes vejam a súmula 281 deve ser lá da década de 60 do Supremo Tribunal Federal e ela tem uma ideia a ideia dela é a seguinte olha às vezes com autorização legal regimental não importa um órgão colegiado uma turma de um tribunal ou no caso do próprio Supremo Tribunal Federal que é quem editou essa súmula as duas turmas dele um órgão colegiado permite que essa súmula não é pensando no Supremo não é pensando no tribunal que vem mas qual que é a lógica do Supremo lá na origem houve uma apreciação por um órgão colegiado mas por um membro só por exemplo um desembargador tudo bem aí a parte perde a apelação por exemplo com uma decisão monocrática do desembargador e quer fazer direto o recurso extraordinário como disse o Diogo e gente isso é muito comum porque às vezes a parte ela já está desiludida com o tribunal ela acha que aquele tribunal ninguém está nem aí pra ela ninguém me ouve aqui nessa casa eu vou tentar direto do Supremo porque estão violando a Constituição e quer fazer direto o RE isso acontece muito também no STJ a parte às vezes recebe uma decisão desfavorável do recurso especial de um ministro que julgou monocraticamente e faz imediatamente o recurso extraordinário mas o Supremo fala assim vejam já é tão difícil apreciar o recurso extraordinário às vezes o desembargador ou o ministro que deu essa decisão monocrática que você está recorrendo ele até errou e o próprio órgão colegiado do tribunal de origem vai reformar a decisão dele então eu não posso eu Supremo imaginem tá pessoal o Supremo dizendo eu não posso conhecer o recurso extraordinário se você não exauriu a instância lá no tribunal de origem quer dizer não cabe o recurso extraordinário contra a decisão monocrática e acontece uma coisa muito engraçada porque as pessoas às vezes interpretam isso da seguinte forma antes de fazer o recurso extraordinário eu tenho que agravar e aí vem uma super pegadinha todos tem que tomar muito cuidado na apreciação dos recursos não importa o lugar em que estejamos trabalhando dentro do judiciário no ministério público nas defensorias na advocacia a questão é não basta agravar porque quando a parte faz um agravo o ministro ou desembargador ou relator ele pode reconsiderar a decisão dele mudando os fundamentos ele não realmente eu estava errado nisso aqui mas manter o indeferimento por um outro fundamento então ele pega aquele agravo e ao invés de levar a submissão do colegiado ele muda a decisão mas profere nova decisão monocrática com nova fundamentação e muitas vezes a parte acha que porque ela já agravou ela já pode fazer o recurso extraordinário não o trago eu falei alguma besteira aqui ela já pode fazer o recurso extraordinário acho que eu engoli a palavra misturei duas não o requisito para que se possa interpor o recurso extraordinário é o exaurimento de instância que nesse contexto significa o órgão colegiado que fez apreciação do recurso anterior tem que ter se manifestado não basta a manifestação de um relator ainda que por competência delegada desse órgão colegiado é isso Pátima a súmula 281 ela serve para demonstrar que se não foi exaurida a instância o recurso extraordinário não é cabível bom então eu quero saber do doutor Diogo o que que caracteriza afinal o esgotamento de instância no caso de reconsideração de decisão monocrática aqui do STJ perfeito Pátima exatamente nessa linha que o doutor Dennis comentou doutor Dennis eu fui pesquisar aqui a data da súmula 281 do Supremo ela é de 13 de dezembro de 1963 ou seja temos mais de 60 anos dessa súmula que o Supremo falou e anunciou isso como súmula mas até hoje a gente vê isso se repetindo 60 anos depois a gente vê isso se repetindo esse manejo do recurso sem o exaurimento da instância e entendendo de direito hoje faz a gente espera que os advogados possam realmente manejar no momento adequado que é com o julgamento colegiado então só com o julgamento do órgão judicial colegiado é que é possível a interrupção do recurso extraordinário então muitas das vezes o relator usando essa faculdade prevista lá no Código de Processo Civil no artigo 932 do CPC ele profere uma decisão em bom lugar do órgão colegiado monocraticamente para não conhecer do recurso para dar progumentar o recurso para negar progumentar o recurso e contra essa decisão então é importante a parte que sentiu prejudicada ou aquela que perdeu interpou o recurso ordinário interno competente que é previsto na lei e no regimento interno do STJ que é o agravo essa interposição do agravo ele tem um condão de submeter aquela questão ao colegiado então o ministro ele vai aquilo que ele falou monocraticamente de forma singular ele vai confirmar isso no colegiado e a partir da julgada do colegiado que foi induzido pelo agravo é que é possível interpor o recurso extraordinário todavia pode acontecer de interpor esse agravo interno regimental o relator alterar seus fundamentos ou dar provimento àquele recurso e novamente proferir uma decisão monocrática com outra fundamentação às vezes para na decisão anterior ele invertendo o ônus da subvencial para dar provimento àquele agravo interno e consequentemente a dar provimento também ao recurso especial que foi julgado pelo tribunal pelo STJ a parte dessa decisão monocrática uma segunda decisão monocrática ela a parte agora se convém a gente tem que interpor um outro agravo interno para levar para o colegiado ou seja não basta que haja a mera interporção do agravo interno e a decisão advinda é cabível o recurso extraordinário é preciso que a questão efetivamente terem sido apreciadas pelo órgão colegiado então é isso que o doutor Dennis mencionou há pouco e você me perguntou da necessidade de interposição de um outro agravo interno e o revidimento para viabilizar a interposição do recurso extraordinário eu quero continuar entendendo direito então doutor Dennis essa questão aí da parte recursal pelo que eu entendi é o seguinte se o STF já tiver declarado não haver a repercussão geral na questão discutida nessas razões recursais enfim ou se a posição sustentada pelo recorrente for contrária a entendimento de mérito adotado no regime de repercussão geral o que deve ser feito é o seguinte é a negativa de segmento a esse recurso certo mas contra essa decisão qual recurso então deve ser manejado olha essa pergunta aí é interessante interessante já começamos a comentar coisas aqui que tocam nisso e eu vou tentar falar uma primeira ideia sobre isso todo mundo estava muito acostumado antes da sistemática dos repetitivos da repercussão geral que qualquer que seja a decisão do tribunal de origem que segura vou usar essa palavra aqui porque ela não tem um sentido técnico específico segura o meu recurso extraordinário por exemplo eu vou fazer um agravo de instrumento agravo de instrumento que vai levar para cima o Diogo já nos explicou aqui que isso acabou não se usa mais o agravo de instrumento e a sistemática atual do código tem um recurso próprio mas aqui tem um probleminha viu Fátima Fátima eu não sei se você se chama Fátima Maria Fátima Mônica Maria de Fátima Fátima Filipe eu não sei eu não sei mas eu sei que agravo é igual o José pode até ter o mesmo nome mas não é a mesma pessoa tem o José Maria tem o José Carlos tem o José Francisco e eles vão ter mais outro sobrenome uma data de nascimento diferente e outro CPF isso é um grande problema porque às vezes fica parecendo que é tudo agravo é a festa do agravo o legislador usa esse nome porque o nome tem uma etimologia tem um sentido eu vou agravar daquela decisão eu não gostei dela e eu vou fazer um agravo contra ela então é como se fosse assim o nome daquilo que eu vou fazer só que isso virou substantivo virou nome próprio e cada agravo às vezes é cabível numa situação como aqui na TV do STJ a Fátima cabível é só você então o que eu quero dizer com isso é o seguinte se tiver alguma outra Fátima na TV bem-vinda também mas tem outro sobrenome outra função fica tudo bem entendem? então na verdade o que a gente precisa perceber o agravo regimental e o agravo interno eles são até assim meio irmãos aqueles gêmeos que não saíram iguaizinhos mas tem nomes diferentes vão ter cabimento e hipóteses diferentes regrinhas diferentes de prazo etc e aí tem agravo de instrumento que não cabe mais para o pessoal gosta muito de usar aquela expressão destrancar o recurso especial extraordinário Diogo o meu CPC eu acho que não tem destrancar não acho muito recomendável usar a expressão que não é do código claro às vezes dá para entender mas o ideal é que a gente use as expressões do código que a Fátima falou assim negar segmento e negar segmento é diferente de inadmitir então vamos organizar se chega um recurso extraordinário à vice-presidência do tribunal o vice-presidente geralmente é o vice-presidente mas o código diz que pode ser o presidente também vamos ficar aqui com o vice-presidente que nesse momento é até onde a gente tem ali tentado auxiliar o vice-presidente então ele entende que já tem um tema da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e aplica esse tema ele nega segmento ele não inadmite e negar segmento é totalmente diferente de inadmitir para algumas pessoas como essa atividade antes era uma só porque não tinha esse desdobramento é tudo a mesma coisa aí a pessoa às vezes fala assim ah ele não admitiu o meu recurso pera lá aplicou tema de repercussão geral então não deve ter inadmitido não deve ter negado o segmento ao recurso e a ideia dessa sistemática da repercussão geral é que esses recursos não cheguem ao Supremo Tribunal Federal a parte muitas vezes quer fazer um recurso com a esperança de o Supremo vai mostrar que vocês estão errados eu até gostaria até gostaria que sempre fosse possível ter outras e outras opiniões porque errar e na magistratura certamente o poder judiciário erra é muito ruim errar sozinho outras pessoas errarem conosco será melhor o que eu quero dizer com isso fora a brincadeira que eu espero que todos estejam compreendendo eu quero dizer o seguinte esses casos em que já tem o tema de repercussão geral a lei disse não é para mandar para o Supremo Tribunal Federal porque a mesma emenda constitucional número 45 de 2004 que inseriu o Instituto da Repercussão Geral colocou lá no artigo 5º um direito fundamental no inciso 78 que é a todos é garantida a razoável duração do processo e não tem razoável duração do processo se todos os órgãos judiciários tiverem que dar um palpite para esse recurso não subir mas e se o vice-presidente errou? o judiciário não erra? se ele estiver errado tem que ter um mecanismo de controlar o acerto ou desacerto dessa decisão que negou o segmento aplicando um tema de repercussão geral o recurso cabível para isso vai ser o agravo interno previsto no CPC no caso do processo civil e o agravo regimental para o processo penal por isso que eu falei que o agravo interno regimental são irmãos gêmeos mas que não são idênticos não são univitelinos eu lembro um negócio desse lá da ciência da sexta série mas devo ter falado tudo meio errado aqui eles são irmãos mas são um pouquinho diferentes vão ser usados o regimental com prazo de apenas 5 dias descorridos no processo penal e o interno com prazo de 15 dias úteis no processo civil além de algumas outras pouquíssimas diferenças aí de prazo etc e tal tudo bem mas esse recurso é o recurso que pode ser manejado para tentar mostrar ao órgão colegiado do tribunal que a decisão do vice-presidente que aplicou aquele tema de repercussão geral e negou o segmento ao recurso está errada esse é o recurso cabível mas existe um recurso que também chama agravo agravo em recurso extraordinário a tentação Fátima é grande você acabou de ter um recurso extraordinário que teve o segmento negado vou fazer um agravo em recurso extraordinário parece até lógico mas não funciona assim porque na sistemática anterior não existia negativa de segmento inadmitido o recurso cabia o agravo de instrumento que agora é feito nos próprios autos e tem um nome próprio com nome e sobrenome é agravo e recurso extraordinário não tem essas não, é tudo agravo aqui ele vira em recurso extraordinário lá ele é regimental não, não, não cada agravo é um é João Carlos João Maria e João sei lá o que mas são recursos diferentes e é por isso que muitas vezes a parte faz um agravo em recurso extraordinário contra uma decisão que negou o segmento que ela está aplicando o recurso da inadmissão da sistemática antiga tradicional nessa hipótese nova em que é apenas negado o segmento ao recurso essa hipótese que veio aí está ainda se consolidando no nosso ordenamento tem o que o jogo vai me ajudar talvez uns 15 anos que isso foi regulamentado no código de processo civil antigo regulamentando o dispositivo da emenda que esse ano faz 20 anos isso ainda é algo que está se consolidando que as pessoas estão se acostumando a jurisprudência sobre isso tudo está se assentando e não sei se eu consegui te responder Fátima mas esse que é o agravo aí que pode ser interposto contra a decisão que nega segmento ao recurso extraordinário respondeu sim doutor Denis e aproveitando já que você falou aí do agravo em recurso extraordinário não posso me contei eu já quero saber também se nesse caso da utilização desse tipo de recurso vou repetir agravo em recurso extraordinário é possível a aplicação do princípio da fungibilidade a propósito a gente não pode deixar em branco isso por favor dá para explicar aí o que seria esse princípio da fungibilidade ô Fátima o princípio da fungibilidade ao contrário posso parecer para alguém que achou que vai ter um fungo não a fungibilidade é aquele conceito lá do direito civil que uma coisa fungível é uma coisa substituível por outra então a fungibilidade ela é aplicada quando a gente faz uma coisa A não era a correta era B mas tudo bate o prazo tudo não vai ter prejuízo para ninguém aí a gente aplica a fungibilidade no processo civil é muito comum se falar do princípio da fungibilidade para se falar justamente de um recurso que foi interposto errado mas pelo princípio da fungibilidade deu para entender não há mudança de prazo não tem prejuízo então entende a jurisprudência que presentes certos requisitos ela pode mesmo que tenha a parte errada do nome do recurso pelo princípio da fungibilidade pegar esse outro recurso só e entre o agravo interno ou regimental que tem o mesmo objetivo de questionar uma decisão que negou o segmento aqui nesse contexto tá pessoal agravo interno e regimental pode ser utilizado lá contra a decisão monocrática do relator tranquilo é o mesmo recurso mas aqui na negativa de segmento justamente porque não sobe e porque você vai provocar o próprio tribunal onde está o processo e não o supremo você não tem como fazer a fungibilidade porque o agravo interno você está dizendo para o órgão colegiado do tribunal que você está alô colegiado eu acho que o vice-presidente errou dá uma olhadinha pra mim esse é o agravo interno regimental as razões são dirigidas para aquele tribunal em que você está o prazo é um específico definido em lei tem uma série de questões o fundamento as alegações que podem ser feitas ali elas tem o escopo próprio mas o agravo em recurso extraordinário não ele tem as razões dirigidas para o supremo tribunal federal a fundamentação que ele tem que trazer tem que se debruçar sobre fundamentos da inadmissão do recurso e não da negativa de seguimento então não dá pra aplicar isso é pacífico no superior tribunal de justiça em relação aos recursos dos recursos especiais que chegam pra cá e no supremo tribunal federal em relação justamente a essa discussão que a gente está tendo aqui agora é pacífico que não há fungibilidade entre o agravo em recurso extraordinário e aí pro agravo em recurso extraordinário claro interessa a jurisprudência do supremo é porque eu estava fazendo um paralelo quando isso acontece no outro nível no nível inferior mas não há fungibilidade entre o agravo em recurso extraordinário e o agravo interno ou regimental porque a decisão é diferente as razões são diferentes dirigidas a um órgão diferente é mais ou menos como se fosse assim lá na nossa partida de futebol o juiz vira pra você e fala assim agora bata o lateral sujeito vai bater um pênalti não vai dar não pode bom doutor Diogo algumas vezes o acórdão recorrido ele pode estar contrário a tese julgada em repercussão geral pelo supremo nessa situação o que que pode ser feito então pelo ministro competente pela apreciação no STJ o que que ele deve fazer então bom Fátima essa é uma segunda hipótese dentro daquela juízo de conformidade que ocorre quando o acordo recorrido está contrário aquilo que o supremo falou em repercussão geral eventualmente as pessoas podem perguntar mas o tribunal de oriente vai julgar contrário alguma questão que o supremo já falou em repercussão geral muitas das vezes o recurso ele é julgado apreciado e o tema de repercussão geral só é reconhecido posteriormente então quando foi julgado não tinha termo de repercussão geral ainda então o magistrado poderia obter uma dentre aquelas várias possibilidades de interpretação da constituição possíveis nessas situações o que vai caber ao presidente ou vice-presidente vai ser cabido a manejar ali a hipótese do inciso 2 do artigo 1030 do código de processo civil que é devolver esse processo para o juízo de retratação pelo órgão do julgador proferido ou aquele julgado que então está contrário ao entendimento do STE o que seria esse juízo de retratação e juízo de retratação nada mais é que uma faculdade uma segunda chance pro órgão do julgador apreciar novamente aquele recurso que ele julgou ou que elas são originárias às vezes o próprio STJ das julgações originárias uma recisória uma data de segurança uma reclamação uma compreensão de competência ou às vezes ele julgou o recurso o recurso especial que é o nosso recurso ordinário uma data de segurança recurso ordinário em habeas corpus então ele vai ter a faculdade e a possibilidade de rejulgar essa ação ou esse recurso agora já com uma orientação dada pelo Supremo olha nessas situações aqui a conclusão ou interpretação constitucional que eu entendo adequada poder judiciar no Brasil inteiro é essa aqui isso o Supremo falando quando definem o termo de mérito de reflexão geral com essa orientação o julgador do tribunal de origem ele pode então se retratar e falar assim opa eu julguei no sentido A mas o Supremo falou que a interpretação correta é no sentido B então eu vou agora me retratar para seguir a orientação dada pelo Supremo do Tribunal Federal no sentido B então aquele acordo então ele é modificado em razão dessa possibilidade de exercício dos dias de retratação e para ele se retratar basta ele fazer essa identidade olha o contexto fático que o contexto jurídico é igual àquele que o Supremo fixou a tese então eu estou me retratando mas como ele diz é uma faculdade do órgão julgador não é uma obrigação claro sem deslegiável que o órgão julgador identificando o Supremo já firmou uma tese de repercussão geral siga aquele caminho mas pode acontecer Fátima e meus colegas e doutor Dennis de aquele caso ter uma particularidade ou alguma situação que não caiba ao enquadramento daquele tema de repercussão geral naquele caso com o decreto o órgão julgador cabe fazer essa distinção entre a hipótese dos autos com aquele tema de repercussão geral e ele pode então refutar ou recusar exercer retratação e seja na hipótese de retratação ou não retratação os autos são devolvidos ao ministro e vice-presidente do STJ para a análise subsequente então esse então esse é o caminho que é percorrido quando a cota recorrente está contrária a um tempo de repercussão geral doutor Diogo ainda com você eu gostaria de saber se o órgão julgador entender que o recurso extraordinário tem algum óbvio de admissibilidade o que ocorre então nessa hipótese Fátima essa é uma questão muito interessante por que? quando o recurso ou processo ou ação ele é devolvido para exercer de retratação pode acontecer do órgão colegiado não querer se retratar em razão de algum óbvio que eles encontram no recurso extraordinário e isso aconteceu de fato no STJ havia algumas situações nas quais algumas turmas de alguns sanatórios estavam se retratando mas outras turmas estavam deixando de exercer o juízo de retravação porque encontravam algum óbvio de admissibilidade do recurso extraordinário o recurso extraordinário não vai ter sucesso no STF porque a matéria não foi devidamente precautionada ou porque a parte não pagou adequadamente as custas processuais para o processamento do recurso extraordinário ou alguma outra questão que impeça o conhecimento e promovimento do RE pelo Supremo então eles fazem um prognóstico no futuro de sucesso do recurso extraordinário para deixar de se retratar só que essa questão chegou até a corte especial do STJ através de um embargo de divergência e os ministros então os 15 mais antigos do STJ se reuniram e julgaram fixaram o seguinte entendimento olha quando o vice-presidente devolve um processo para juiz de retratação esse órgão julgador ele não pode deixar de aplicar aquele entendimento do STF em razão de algum óbvio ou de algum defeito do recurso extraordinário por que não pode Fátima porque o órgão julgador não é competente para fazer a admissibilidade do recurso extraordinário o órgão competente para fazer a admissibilidade do recurso extraordinário é a vice-presidência ou presidência em alguns tribunais então esse é o órgão então não pode um órgão julgador refutar o juiz de retratação em razão de algum defeito do recurso extraordinário mas a Corte Especial fez uma ressalva que eu achei de extremamente caber para adequada e relevante que caso o órgão julgador identifique que o recurso extraordinário está intempestivo ele pode refutar mas por que intempestividade Diogo que a Corte Especial definiu como uma questão que pode evitar a retrapelação porque a intempestividade de um recurso conduz a formação da coisa julgada ou seja se o prazo que vai ter por recurso que eu estou dentro de mim mencionou de 15 dias foi extrapolada parte que interpõe o recurso extraordinário no décimo sexto décimo sétimo sendo que não havia ali no meio nenhuma suspensão do prazo o recurso está realmente intempestível isso conduz a um fato jurídico da preclusão e consequente da consumação da coisa julgada e no nosso ordenamento jurídico a forma de desconstruir coisa julgada é através da ação recisória então poderia sim o julgador em razão da intempestividade refutar o juiz de hidratação porque o acordo que ele proferiu já está consolidado e não poderia dentro desse mesmo processo ser alterado a não ser de uma paração própria dentro das hipóteses cabíveis que a ação recisória aí sim poderia ser alterado então esse foi um entendimento firmado pela cor especial o julgador não pode deixar de se tratar de administratividade de recurso extraordinário salvo interpestibilidade ou uma questão de ordem pública extremamente relevante assim justificado doutor dênis e no caso de o recurso ele ter a repercussão geral reconhecida pelo supremo mas ainda não ter a decisão de mérito o que é que competiria a vice-presidência aqui do STJ ótimo agora gostei que você chamou de uma coisa assim mais fácil mais tranquila né porque o assunto aqui é tão complexo como eu estava brincando e o jogo estava falando da tempestividade como uma exceção né porque a intempestividade é assim o jogo já acabou né aí ficou um pouco mais difícil de autorizar essa revisitação toda é isso mesmo agora no caso de o supremo já ter afetado uma questão um tema de repercussão geral geralmente ele afeta e fala ó essa questão aqui ó tô de olho ela tem repercussão geral é importante mesmo calma que eu vou resolver só que o supremo precisa de um tempo são casos às vezes de extrema repercussão às vezes vão vai ser admitida a participação de amigos cúri as partes todas querem se manifestar porque você vai resolver ali a situação para além daquele precedente em que veio a discussão é um precedente para o futuro é uma coisa muito interessante do nosso ordenamento jurídico nessa modalidade dos precedentes vinculantes então se o vice-presidente do tribunal pega um recurso percebe que tem uma discussão de mérito ali quer dizer não é uma daquelas coisas que o supremo já não disse que não vai olhar tem uma discussão de mérito e uma alegação de ofensa correta à constituição o recurso parece que está bem formado está discutindo aquilo e o supremo já afetou aquele tema dizendo que em breve fixará uma tese é onde vem ou é quando vem o sobrestamento esse recurso vai ficar esperando o supremo do tribunal federal decidir essa matéria então a hipótese do sobrestamento exige justamente para isso depois quando o supremo definir a tese aí vão acontecer todos esses desdobramentos muitos dos quais inclusive o Diogo estava comentando aí para a gente já e eis que temos então doutor Diogo o tema 339 com repercussão geral reconhecida e o supremo estabeleceu o seguinte embora o artigo 93 inciso 9 da constituição exija que acórdãos e decisões sejam fundamentados eu queria saber se é necessário realmente o exame detalhado de cada uma das alegações ou das provas apresentadas Patma esse tema é muito interessante porque ele tem a gente uma questão de essencial de grande relevância dentro do poder judiciário que é a fundamentação das decisões judiciais então todo julgado tem que ter uma fundamentação adequada que justifique aquela conclusão que o julgador ou magistrado está tomando e nesse tema tamanha essa relevância jurídica que o supremo reconheceu e o artigo em geral como você bem frisou e quando ele julgou o mérito da matéria ele falou o seguinte olha o acordo tem que ter uma fundamentação adequada mas isso não significa que o acordo tem que enfrentar toda e qualquer alegação que a parte traga o acordo ele é obrigado a trazer enfrentar as alegações pelas pelas partes que importam a resolução adequada do mérito então nós temos aí uma legislação federal com números artigos leis e artigos se a parte não pode trazer um recurso alegando que foram melhorados todas as leis todos os artigos todos os parágrafos do nosso ordenamento jurídico quando se isso porventura aconteceu creio que não acontece o divulgador não precisa é bater cada um desses artigos não vou aplicar o artigo primeiro da lei 1 por isso não vou aplicar o artigo segundo da lei 1 por aquilo não vou aplicar o artigo 500 da lei 5.300 por aquilo outro ele não precisa bater todos os argumentos mas ele tem que trazer de forma fundamentada qual o artigo de lei que ele vai utilizar ou da constituição para embasar aquela conclusão que ele chegou doutor dênes e o desrespeito ou ofensa aos princípios que são bem debatidos aí no mundo jurídico princípios do contraditório ampla defesa do devido processo legal enfim ou mesmo sobre esses limites da coisa julgada e dos efeitos do ato jurídico chamado ato jurídico perfeito isso tudo aí esse desrespeito esses princípios revelam repercussão geral ó ó ó fátima que questão interessante viu esse tema mesmo vocês foram muito felizes em trazer a discussão desses temas que são muito corriqueiros no dia a dia do juízo de viabilidade do recurso extraordinário porque é compreensível que as partes invoquem determinadas alegações mas às vezes usem as suas pretensões lá nas suas petições iniciais elas fazem determinadas alegações ou nas contestações tanto faz elas fazem determinadas alegações mas o nosso sistema funciona assim você pode até fazer sem alegações o juiz vai apreciar que ele entender que são suficientes para julgar e pensem comigo se o juiz não fizer isso ele nunca vai julgar a causa porque aí a parte coloca lá mas gera lá um milhão de alegações o juiz vai ficar respondendo cada um o processo às vezes pergunta assim eu tenho direito porque é verde a cor o juiz não tem que dizer para dizer que é verde que não é preto não é amarelo não é vermelho não é azul e não é bonina alguém conhece essa cor? Bonina pois é então assim a ideia de você não ter que responder a todas as alegações não significa que não vai apreciar o direito não vai apreciar a causa tudo bem eu não estou dizendo que todos os juízes e tribunais apreciam devidamente todos os argumentos não isso é uma meta mas há muitos erros tanto é que o próprio STJ direto dá provimento a recursos especiais dizendo tribunal estou anulando aqui o acordo que julgou os seus embargos que você usou para julgar os embargos de declaração porque tem uma omissãozinha aqui agora existir uma omissão e aí eu estou voltando um pouco nesse jogo porque eu quero que o jogo já respondeu eu peço até desculpas aí a quem está nos assistindo pela redundância porque eu quero fazer um paralelo com o tema 660 nesse caso da fundamentação das decisões a parte querendo que o tribunal diga outra coisa diz que foi violado o princípio da obrigatoriedade da fundamentação das decisões mas amigos fundamentação das decisões não significa fundamentação da decisão num certo sentido significa apreciação dos argumentos necessários e suficientes para que se possa dizer o direito para que se possa chegar a uma conclusão ali do direito que foi discutido é por isso que no tema 1319 o Supremo fala assim a questão da fundamentação das decisões é importante demais tem repercussão geral agora se existe uma fundamentação mesmo que você não goste não quer dizer que violou a regra que obriga que seja feita essa fundamentação então vejam que interessante essa alegação de violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais é muito frequente nos recursos extraordinários o Supremo considera que ela tem repercussão geral diz que se não haver uma fundamentação efetiva efetiva significa que existe apreciou não que apreciou tudo não que apreciou do jeito que você queria ah mas lá na primeira instância o juiz não deferiu uma prova mas ele resolveu a certeza com outra prova o tribunal entendeu que as provas eram suficientes concordou com o juiz isso não é um vício de fundamentação para gerar um recurso extraordinário que vai ter o provimento pelo 93.9 mas ali tem repercussão geral e essa questão da fundamentação das decisões é muito viva porque nós aprendemos na faculdade de direito estado democrático de direito a legitimidade do poder judiciário ela é extraída sobretudo da fundamentação das decisões os membros do poder judiciário não são eleitos pelo povo como os membros dos demais poderes e além da capacidade técnica que é aferida por diversos critérios seja o concurso público seja a reputação ilibada associada ao notório saber jurídico para os cargos de provimento que não utilizam a via do concurso público são também cargos excepcionais a legitimidade do poder judiciário está na fundamentação das decisões então isso é muito vivo para estudantes de direito como são muito vivos também esses princípios constitucionais que a Fátima estava comentando aqui conosco eu acho que devo ter escrito aqui deixa eu até procurar que eu vou repetir o que ela falou contraditório ampla defesa devido processo legal limites da coisa julgada ato jurídico perfeito falei tudo Fátima errei algum tudo direitinho esses princípios eles são muito vivos para nós do direito porque desde que a gente chega lá no primeiro período de direito algum professor melhor que a gente der ele vai fazer com toda eloquência uma explicação os alunos vão ficar com os olhos arregalados eu não sei se a geração ainda é assim mas é o que se espera vão ficar com os olhos arregalados e vão dizer assim nossa o devido processo legal é uma coisa muito importante é mesmo é muito importante como é importante a fundamentação das decisões só que devido processo legal não necessariamente é o devido processo legal que uma pessoa acha que é o certo eu vou dar um exemplo lá na intimação do não sei o que eu não tive oportunidade de manifestar mas teve acesso aos autos teve uma oportunidade posterior e aquilo já está superado no que se entende que é o devido processo legal pelo Supremo pelo STJ pela doutrina pela jurisprudência onde que eu quero chegar existe um negócio que chama teoria do caos eu não lembro muito bem não alguém me socorra se eu falar muita bobagem mas que é mais ou menos assim que o bater das asas de uma borboleta não sei aonde lá vai gerar uma catástrofe climática uma catástrofe climática em outro ponto do globo porque é aquele pedacinho ali que fez gerar aquela consequência tão grande isso pode acontecer no processo uma violação efetiva do devido processo legal em determinada etapa do processo pode matar um direito pode impedir a parte de se manifestar e de colocar os argumentos que poderiam alterar a solução da causa a questão pessoal é que essas alegações não são coringas num baralho não é que você está jogando aquele sabe aquele buraquinho que a gente joga ali em família e tal aí tem um coringa que você coloca no lugar de qualquer carta não aqui teve uma violação não não é assim que funciona essas violações o supremo já teve oportunidade de dizer o seguinte olha determinadas violações a constituição desses princípios todos aqui contraditório pra defesa ato jurídico perfeito etc etc pra você mostrar isso no recurso especial já apreciou teve sentença teve acórdão da apelação às vezes você fez seus embargos de declaração aí você fez o extraordinário tirou o extraordinário direto do acórdão lá de baixo ou fez um recurso extraordinário contra um acórdão do STJ e aí a violação à constituição teria que ter surgido no STJ o STJ tem que ter feito ali uma violação direta a esses princípios é isso que o supremo diz no tema 660 o supremo diz o seguinte ó não adianta você alegar ofensa a esses princípios pelo espelho de maneira reflexa não adianta você alegar que a asinha da borboleta que bateu lá no começo gerou 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 e trouxe pra cá não no seu recurso extraordinário você vai ter que mostrar que essa violação aconteceu de maneira direta e é por isso que esse tema 660 eu quero até abrir o tema 660 porque eu tô com anotados aqui esses talvez você tenha aí Fátio você pode até nos ajudar ou eu abro aqui o jogo já tá abrindo aí também pra ler pra gente pra gente ler o tema 660 o que o supremo diz olha quando você tá fazendo essas alegações que são ali ofensas ao princípio do contraditório pra defesa essas alegações elas acabam assumindo uma natureza reflexa porque eu tenho que me debruçar sobre a causa eu tenho que me debruçar por exemplo sobre a aplicação da lei que foi feita no tribunal não é uma coisa direta ó a constituição disse x o tribunal disse y não é isso você tá pedindo uma coisa que não dá pra fazer no recurso extraordinário então é uma discussão que não possui repercussão geral exemplo vou tentar dar um exemplo assim ó a lei 9784 que fala do processo administrativo da esfera federal lei 9784 de 1999 diz que tem que ter um procedimento desse, 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 desse jeito aí a pessoa tem um acordo desfavorável e faz um recurso extraordinário alegando que é uma ofensa ao princípio sei lá do devido processo legal mas aí o supremo se pergunta pra responder o seu recurso extraordinário eu tenho que olhar a lei eu não interpreto a lei eu interpreto a constituição então essa alegação que você tá fazendo ela é reflexa você tem que manejar ela nas vias próprias a outros tribunais designados pela constituição pra fazer essas alegações então por mais que sejam princípios constitucionais por mais que eles sejam relevantes informantes estruturantes do nosso ordenamento jurídico eles não são do ponto de vista do recurso extraordinário coringas que você coloca em qualquer canastra que vai fazer pra dizer ó a lacuna tá aqui vai lá STF agora você vai ter que é o devido processo legal na prática você acabaria fazendo o supremo tribunal federal apreciar competências de outros tribunais é ou não é? vê se eu falei aí muita coisa errada também quem sabe algum de vocês vai ler aí EMA 660 no qual o supremo diz que a instituição não tem repercussão geral isso é pra completar negado o segmento então não confundir com inadmissão nossa fácil negado negado o segmento já que não tem repercussão geral a conclusão vai ser negado o segmento não adianta fazer a grava e o recurso extraordinário dizer agora vocês vão ver o supremo vai dizer é negado o segmento mesmo é isso aí Ok então vamos falar agora sobre prazo doutor Diogo eu queria saber qual seria o prazo então pra interposição do recurso extraordinário pra essa análise da admissibilidade aqui pelo STJ precisamente pela vice-presidência do STJ Perfeito Fátima o recurso o Código de Processo Civil de 2015 ele trouxe uma facilidade lá no artigo 1003 do parágrafo 5º ele falou o seguinte tirando os embargos de declaração que vai ter um prazo específico todos os outros recursos vão ter um prazo de 15 dias para serem interpostos e 15 dias para contra-razões então o prazo para interpor o recurso extraordinário é de 15 dias esse prazo ele vale tanto para o recurso extraordinário cível quanto para o recurso extraordinário na esfera penal esse artigo 1003 parágrafo 5º vai ser aplicado como subsidiária lá nos feitos penais só que com uma diferença quando o processo tiver uma natureza cível esse prazo ele é contado em dias úteis que é outra regra do Código de Processo Civil então eu vou contar apenas os dias úteis vou pular sábado domingo feriados ex eu vou pular e contar apenas os de efetivo desúteis efetivos já na esfera penal é uma regra um pouquinho diferente lá no CPP a previsão é dias corridos então desde que o prazo não se inicie ou termine em um dia não último sábado, domingo ou feriado eu vou computar todos os demais então por exemplo o prazo penal que começou na quinta-feira então o primeiro dia do prazo é quinta eu vou contar quinta-feira dia 1 sexta-feira dia 2 sábado dia 3 domingo dia 4 segundo dia 5 e assim sucessivamente até encontrar o dia 15 esse dia 15 é o último dia do prazo se ele caiu no sábado eu vou prorrogar para o dia seguinte que é domingo que também não é útil vou prorrogar para o dia seguinte que é uma segunda-feira se não for um feriado ou não tiver nenhum outro óbvio de um feriado local ou uma disponibilidade do sistema ou algo parecido que me impeça de interpor recursos esse vai ser o meu dia final para interpor recursos porque se não interpor nesse último dia no décimo sexto dia ocorreu a coisa julgada que nós já conversamos anteriormente e aí o recurso está fulminado como é mais cabida doutor Diogo é cabível recurso extraordinário no caso de não conhecimento de recurso a ser processado aqui pelo STJ Padma isso é aqui uma daqueles hipóteses que a gente mais verifica de insucesso do recurso extraordinário num primeiro momento a parte pode até achar que cabe porque valeu na constituição que o recurso extraordinário é cabível contra a córdão de única ou última instância proferido por um órgão quando houver uma violação a um artigo da constituição então na cabeça da parte do advogado aquele recurso é cabível mas dentro do contexto atual da repercussão geral a gente tem que lembrar aquilo que eu já mencionei que ele só vai ser cabível quando o Supremo reconhecer que tem repercussão geral ou quando uma matéria não foi analisada ainda sobre a ótica da repercussão geral uma matéria nova nesse caso de que o recurso especial o recurso interior não foi conhecido para um óbice processual esse recurso está infelizmente que a gente fará dar um insucesso e vai ser a hipótese lá no 136 1 vai ter segmento delegado por quê? porque o Supremo já falou lá no tema 1 ou 8 1 de repercussão geral que análise para expostas de visibilidade de outros recursos não possui repercussão geral logo esse recurso quer discutir ou rediscutir o cabimento do recurso anterior dele ele não vai conseguir fazer isso perante o Supremo Tribunal Federal o recurso ele vai ser não vai ter sucesso não é cabível portanto esse processamento desse recurso ok doutor Denis se a parte interessada ela quiser deixar dispositivos constitucionais como pré-questionados para fins de recurso extraordinário qual seria o caminho processual adequado para tanto? é uma coisa bem interessante vale até a pena explicar o que vem a ser o pré-questionamento antes eu fiquei devendo aqui ler o tema 660 e parece que dá azar ficar devendo então eu fui no desculpa fui no Serasa aqui pode chamar do Google e ele falou o seguinte ó o tema 660 pessoal tem a seguinte a seguinte descrição a tese né a questão da ofensa chamada assim no site do Supremo tá? tem uma questão técnica que não está assim no site do Supremo a questão da ofensa aos princípios do contraditório da ampla defesa do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional a ela e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral nos termos do precedente fixado no RE número tal é o tema 660 que conduz então a essa inviabilidade de se remeterem esses recursos extraordinários que tentam debater sob a alegação de que teria havido uma ofensa a esses princípios o recurso extraordinário mas aí voltando a questão do pré-questionamento o pré-questionar parece que você está até tirando um verbo né o código de processo civil utiliza isso e o pré-questionar ele tem um conteúdo muito simples pré-questionar é o seguinte pensa assim ó você não pode tirar a discussão da cartola pela primeira vez no seu RE você tem que tentar se você quer levar essa discussão você acha que tem uma questão constitucional ali importante o tribunal de origem tem que ter debatido essa questão porque senão o Supremo vai estar aparecendo pela primeira vez e não é esse o papel constitucional do Supremo o papel constitucional do Supremo segundo a Constituição Federal papel constitucional segundo a Constituição para o recurso extraordinário é julgar a causa decidida em última instância então pré-questionar significa se você recebeu um acordo e você acha que ele não debateu uma questão constitucional que envolve o direito que você está discutindo você precisa garantir que essa discussão ocorra e aí é muito comum existem até sombras o uso dos embargos de declaração para isso porque às vezes o tribunal vem e julga a sua causa dizendo x por causa da razão y então ele define o direito dispositivo ele fala x e o fundamento dele é y você tem na sua cabeça às vezes uma questão constitucional que permearia aquela discussão mas o tribunal entendeu que tinha elementos suficientes ali para julgar o que você faz entra com o embargo de declaração e os embargos de declaração cumprirão esse papel de pré-questionário ou seja obrigar o tribunal a debater aquela questão vai discutir aquilo previamente às vezes o tribunal vai falar não eu não preciso discutir isso isso não é uma omissão isso não está antes mesmo assim pode ser que o objetivo do pré-questionamento sobretudo do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal tenha sido alcançado agora eu faço aqui uma lembrança pessoal na prática é muito difícil um recurso em que uma questão constitucional nova vai ser tirada ela vai ser descoberta só agora nos embargos de pré-questionamento isso é muito difícil principalmente no extraordinário no especial é um pouquinho mais comum porque o recurso especial ele significa o que você vai fazer no recurso especial você vai falar STJ o tribunal lá da origem ele não apreciou a legislação federal da maneira correta e a legislação federal pessoal ela é gigante nós não sabemos nem dizer quantas leis nós temos no nosso país tem dispositivo para todo lado então não é mais comum que o tribunal às vezes julgue algo o tribunal de origem imagina um TJ ou um TRF julgue algo sobre a sua causa e não fala sobre um determinado dispositivo você vem com seus embargos de declaração ô tribunal aqui ó você não falou lá do artigo mil e dez inciso setenta e oito do parágrafo tal que muda tudo diga aí então esse pré-questionamento como uma coisa efetiva isso eu estou fazendo uma análise muito particular não estou indo em algo jurisprudencial eu acho que no julgamento do recurso especial quer dizer um pré-questionamento no acordo da origem para o julgamento do recurso especial é mais factível do que quando você tenta pré-questionar uma questão de índole constitucional porque vamos dizer assim para a nossa sorte a constituição todo mundo está mais ou menos sabendo o que é alguém está assistindo o programa nesse momento está falando assim não você não viu o que fizeram na minha causa rasgaram a constituição não duvido acontece nós erramos é por isso que a constituição está escrita não tem na constituição escrito assim todos os homens são obrigados a respirar no entanto respiramos porque é íncito é natural não precisa da constituição dizer a constituição diz coisas que muitas vezes nós não respeitamos então é claro que acontecerão violações da constituição mas elas são muito mais claras muito mais estampadas muito mais fáceis de se perceber e é por isso que eu estou fazendo esse comentário que eu acho difícil uma violação real à constituição ter surgido ali numa omissão de algo que foi solucionado e que se fosse considerado aquele dispositivo constitucional a solução seria totalmente outra mas é em tese possível e os embargos de declaração são um instrumento importante para garantir o pré-questionamento eu faço só um adendo aqui que é uma coisa que às vezes o pessoal no STJ faz embargos de declaração com fins de pré-questionamento em acórdãos que julgaram embargos de divergência calma que eu vou explicar o mais normal do STJ é um acórdão que julgou o recurso especial ou o agravo em recurso especial é todo esse raciocínio que eu falei com vocês agora os embargos de divergência são um recurso muito raro só quando duas turmas falam fixam uma tese jurídica sobre uma mesma questão de direito processual material em sentido oposto diverso digamos assim aí os embargos de divergência vão fazer uma uniformização da jurisprudência interna às vezes a parte pega uma coda que julgou o embargo de divergência e faz embargo de declaração dizendo que tem o objetivo de pré-questionar aí com certeza não cabe não cabe com toda certeza e é jurisprudência pacífica do superior tribunal de justiça de dizer o seguinte olha não cabe esse esse pré-questionamento porque o STJ julga justamente julgando a lei federal esse raciocínio vale também para o pré-questionamento no recurso especial mas nos embargos de divergência ele fica mais claro e quando eu estava dando a explicação aqui do recurso especial eu estava me referindo aos tribunais da origem mas no STJ que julga com uma competência específica bem definida eu vou lembrar de novo já chamaram o VAR o jogo praticamente acabou o juiz só não apitou o fim ainda porque ele vai abrir a telinha do VAR para ver várias vezes no replay e ver se ele vai modificar aquele último lance capital do jogo então assim ali não é o lugar em que a gente vai encontrar esse espaço para o pré-questionamento aí para deixar bem claro aqui eu estou falando dos acordos proferidos já pelo superior tecnológico essa que é a diferença mas em tese o pré-questionamento em geral pensado na maioria dos recursos extraordinários que são interpostos nos tribunais da origem etc sem dúvida são usados em barra de declaração são usados aqui no STJ também mas talvez seja algo sobre o que o STJ não tenha como se manifestar eu estou adorando esse campo de futebol essa interação aí entre os jogadores o jogo de futebol e tudo mais doutor Diogo está bem interessante doutor Diogo é o seguinte se em determinado julgamento de recurso extraordinário interposto aqui no STJ for alegada e violação a constituição que ocorreu lá no tribunal de origem então eu queria saber a impugnação deve ocorrer em qual nível jurisdicional seria no tribunal de origem aqui no STJ enfim Fátima é muito interessante porque é muito comum a gente receber recurso extraordinário aqui no STJ impugnando não o acordo proferido aqui no STJ impugnando o acordo proferido lá pelo tribunal de justiça pelo tribunal regional federal aí fazendo analogia em cúmulo o futebol também é como a parte faz um gol num jogo atual e quer que esse gol valha pro jogo anterior não o jogo anterior já acabou o jogo atual é atual então para questionar os recursos os acordos proferidos pelo STJ é cabido o recurso extraordinário só que temos uma especificidade no ordenamento jurídico no poder judiciário que é o que dentro daquilo que a gente comentou mais cedo do juízo na análise da primeira vez é o interposto pela ação para fazer juízo ali ao duplo grau de jurisdição o tribunal analisa dentro desse acordo do tribunal como bem disse o doutor Dennis em outra oportunidade é cabido dois recursos um recurso especial para o STJ caso tenha surgido uma violação à lei federal e um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal caso se identifique alguma violação à constituição o que acontece normalmente a parte opta por interpor só o recurso especial então interpõe o recurso especial para o STJ para apreciar o que? a violação à legislação federal que ela disse ter ocorrido no acordo do TJ do TRR o STJ aprecia apreciando não tendo nenhuma violação à lei federal e contra esse acordo a parte interpõe o R.E. mas atacando o que? não é esse nosso acordo que apreciou à lei federal porque na natureza do STJ uniformizar a interpretação da legislação federal que é a constitucional não é falar sobre eventual violação da constituição ele pode nos acordos até se utilizar de dispositivos constitucionais mas não cabe ao STJ analisar a violação à constitucional num recurso especial então o que a parte faz? o STJ não falou nada aqui de matéria constitucional que o tribunal de justiça ou o TRF violou o que ele faz? ele opõe os embargos de declaração com o intuito de precautionamento o doutor disse que acabou vou te explicar muito bem explicar e ele quer precautionar os expositivos constitucionais que não foram apreciados pelo STJ e o STJ vai rejeitar desembargos por obra e contra esse acordo ele vai entrar com um recurso extraordinário com as elegações de violação à constituição eventualmente ou alegadamente ocorridas lá no tribunal de segunda instância e não contra o acordo do STJ isso Fátima realmente é descabido é um recurso totalmente desconexo não obedece sequer aquela lógica da diretricidade da concordinação dos atos processuais um recurso ataca a decisão meditamente anterior não tem condão de atacar o recurso em reposto contra o tribunal de justiça ou o PIF doutor Diogo e em caso de o recurso extraordinário estiver suspenso sobre estado aqui no superior tribunal de justiça em razão dessa espera do julgamento de repercussão geral lá no Supremo Tribunal Federal mas a parte nesse intervalo ela necessitar de efeito suspensivo ao recurso extraordinário a quem ela deve requerer isso interessante é da natureza do direito das situações jurídicas esses caminhos que o processo faz até a sua conclusão mas pode acontecer nesse meio desse caminho surgir uma necessidade urgente necessidade que é preciso uma intervenção do poder judiciário de forma urgente e como a gente me ensinou uma vez suspenso ou sobre estado o processamento do recurso especial ou do recurso extraordinário no nosso caso não vai ter ninguém trabalhando esse processo esse processo vai estar em meio adormecido até que o Supremo venha fixar o entendimento daquela tese de reperfeição geral e nesse meio tempo se surgir uma questão urgente que eu preciso acautelar ou que eu preciso resguardar a quem eu vou socorrer e o próprio CPI já teve essa previsão e falou lá no artigo 1029 parágrafo 5º e 5º a quem que ele vai dirigir os pedidos de efeito suspensivo ao recurso especial extraordinário ou qualquer medida urgente e nesse caso do inciso 3030 que é o sobrestamento do recurso agroal extraordinário o órgão competente para analisar esse requerimento vai ser dirigido para o vice-presidente doutor Denis é o seguinte eu quero falar agora sobre a litigância de má-fé quero também que o senhor explique claro o que isso significa e nesse juízo de admissibilidade então do recurso extraordinário se houver esse tipo de litigância de má-fé cabe a imposição de multa olha Fátima a litigância de má-fé ela é uma daquelas coisas até engraçadas que ela tem que estar escrita na lei ela é importante mas se a gente for parar para pensar nem deveria precisar todos nós se queremos integrar uma sociedade se imaginamos que a sociedade tem um futuro com um corpo de pessoas que convivem com o equilíbrio nós não podemos agir de má-fé ou seja com comportamentos que prejudiquem dentro do processo o resultado final chegar logo que o juiz possa conhecer a verdade dos fatos que não sejam interpostos recursos protelatórios é um conjunto de condutas processuais o que se chama de má-fé é isso a má-fé pode estar presente em qualquer campo da vida quando a gente fala em litigância de má-fé a gente está falando dessas condutas processuais atiéticas inadequadas que na verdade tem objetivos obtusos e muitas vezes estão impedindo o judiciário de dar a resposta jurisdicional da maneira correta então a litigância de má-fé na verdade ela pode acontecer em qualquer etapa processual e tem algumas situações em que o próprio legislador ele meio que se adianta ele até ao invés de chamar aquilo de litigância de má-fé ele já prevê quem fizer tal coisa ele vai louvar aqui uma multa porque a litigância de má-fé também vai gerar uma multa mas é claro vai ter que ser feita uma análise muitas vezes o magistrado ou o órgão colegiado os magistrados os ministros desembargadores vão olhar e falam olha esse excesso de recursos interpostos pela parte apresentados pela parte essa tentativa de rediscutir questões que já estão solucionadas e que não podem mais ser discutidas isso aqui por exemplo caracteriza a litigância de má-fé então é possível isso é possível em qualquer grau de jurisdição na regra geral do CPC e aí não poderia ser diferente nesse contexto aqui da viabilidade dos recursos extraordinários se eventualmente se detectar que uma parte está se utilizando dos instrumentos processuais com esses objetivos que não se coadunam com os objetivos do Estado Democrático de Direito que não são compatíveis com o objetivo da jurisdição que é alcançar a pacificação social é aquele sujeito que muitas vezes não sabe perder aí pessoal vocês vão lembrar lá o que o papai e a mamãe ensinaram quando eram crianças tem que saber perder também no processo judicial a gente vai ganhar a gente vai perder não adianta porque ficou insatisfeito ou porque se sentiu ofendido ou veja só até porque tinha razão mas houve um erro às vezes cometido na forma como foi apresentado o processo etc mas às vezes aqui não passou não dá pra discutir mais e aí essas condutas quando detectadas podem gerar uma condenação por litigância de má fé com aplicação de multa sem prejuízo de algumas outras multas que são previstas como embargo de declaração protelatórios tem uma multa específica pra isso agravos manifestamente agravos internos manifestamente não conhecidos ou manifestamente inadmissíveis isso aí é a mesma coisa na verdade enfim manifestamente improcedentes eu acho que deve estar assim lá no código não lembro muito bem mas em suma são situações em que o código prevê essas punições pra ver se faz a gente andar na linha doutor Diogo o senhor como chefe de gabinete da vice-presidência aqui do STJ no caso o ministro Og Fernandes o senhor teria números quantitativos aí sobre os recursos extraordinários que não são encaminhados então pro Supremo Fátima eu vou falar em um percentual do que nós temos em dados hoje mais cedo eu consultei o estatístico tem um painel de BI que a gente tem em tempo real o arquivo que foi o resultado de cada decisão do ministro Og Fernandes então fazendo um recorte aqui nesse primeiro semestre de 2024 de janeiro até agora no meio do ano de todos os recursos transnáveis interpostos apenas 1,3% foram admitidos então de cada 100 um praticamente foi admitido e subiu direto ao Supremo Tribunal Federal então é um número muito pequeno muito baixo a grande maioria cerca de 94% tem desde já o segmento navegado e uma outra competitividade cerca de 3 4% são inadmitidos então é mais ou menos nessa faixa varia um pouco de acordo com o período os recursos chegam com razões diferentes mas de historicamente a taxa de admissão de recursos transnáveis no STJ é de entre 1,3 1,5 1,7% e todos os demais são barrados seja pela negativa que é a grande maioria seja pela inadmissão que é um outro percentual doutor doutor e o senhor como juiz auxiliar do vice-presidente aqui do STJ ministro Og Fernandes diante de toda essa sua experiência até então percebida aqui na corte infraconstitucional quais as dicas que o senhor poderia dar para os advogados que estão nos acompanhando agora e que pretendem interpor o recurso extraordinário para análise aqui da admissibilidade ou não desse recurso extraordinário para que o que não pode faltar Olha, Fátima é muito bacana a gente ter a oportunidade de trocar essa ideia aqui que é feita em tese é um ambiente digamos acadêmico até em que a gente está conversando sobre o que o legislador escreveu como que nós estamos aplicando isso na prática o que a jurisprudência vem dizendo e eu acredito que esse ajuste de expectativa e essa disseminação de conhecimento ela ajuda a sociedade brasileira como um todo para que todos nós possamos utilizar os mecanismos processuais da melhor forma eu até quero aproveitar e antes de entrar nesse ponto que é um ponto tão interessante fazer um comentário adicional sobre os dados que o jogo trouxe só para comentar com todos os amigos aqui o seguinte esses dados são é mais ou menos isso aí mesmo nós mesmos nos surpreendemos quando chegamos ali para apoiar o ministro de Fernandes e descobrimos esses dados mas nós não temos uma precisão digamos assim de um relógio só isso nesses dados porque esses dados são tabulados conforme lançamentos que são feitos nos tipos de movimento e há erros há erros nesses lançamentos e há erros também na consolidação por questões de movimentos processuais esse é um assunto de muito relevo hoje em dia o Conselho Nacional de Justiça trabalha muito na uniformização da tabela dos movimentos processuais para que a gente possa ter números confiáveis nós precisamos saber quem somos como judiciário a gente não pode gastar o dinheiro da população arrecadado por impostos para julgar coisas sem saber o que estamos julgando como estamos julgando se há medidas de racionalização que possam ser adotadas então tudo que o Diogo falou é verdade são os dados que nos norteiam mas eu apenas faço esse registro para que todos saibam que esses dados contam com um certo nível de imprecisão por causa da forma como nós extraímos eles estamos sempre trabalhando o Superior Tribunal de Justiça tem setores de gestão e de uniformização focados nessas atividades e todos os ministros também se empenhando nisso é um trabalho cooperativo de todos sempre trabalhando para aprimorar a qualidade desses dados acho que todo dado é assim que funciona mas eu acho importante fazer esse registro até porque nós temos essa consolidação em franca evolução e aí esses dados eles acabam sendo a porta para nos mostrar o que são esses erros muito comuns muitos deles nós já falamos aqui e eu sei que para algumas pessoas pode ser algo que não seja chamado de erro mas uma questão de entendimento tudo bem alguém pode achar que está fazendo algo que é defensável o direito é belo inclusive por isso porque ele admite um contraditório muito profundo mas quando os tribunais estão dizendo que determinadas coisas são erros que não tem a solução que aquilo não adianta fazer que não vai funcionar a gente pode tomar isso por um erro segundo a jurisprudência dos tribunais e nesse sentido o mais comum são recursos que tem o segmento negado por discussões que o Supremo já disse que não adianta não vai não é lance para o VAR entendeu então olha que interessante o tempo todo aqui você está querendo ver no VAR só que quando o Supremo já determinou que uma determinada discussão não tem repercussão geral por exemplo ele já está dizendo o seguinte esse lance aí que você está questionando talvez tenha até acontecido não sei mas esse lance o VAR não entra eu Supremo não vou olhar estou fazendo esse paralelo aqui claro né sei que todos estão entendendo a brincadeira claro que é muito diferente há particularidades a técnica do direito é muito complexa o processo é muito difícil mas o que nós temos aqui é muito comum e já falamos né do tema 8-1 que é o tema que mais é aplicado alguém vai estar pensando assim poxa o Superior Tribunal de Justiça esses ministros vice-presidentes eles são muito fechados eles não deixam passar nada parece que é o Tafarel na Copa de 94 não passa nada pessoal não é isso são entendimentos que o Supremo já consolidou e o Supremo já disse aqui é para negar seguimento e se um vice-presidente do STJ ou de outro tribunal se equivocar não perceber isso e mandar vai chegar no Supremo o Supremo vai devolver e vai falar assim então lembra da negativa de seguimento do tema tal pois é aplique e isso racionaliza o nosso sistema algumas pessoas talvez vão olhar para esses dados que o Diego desculpa o Diogo que o Diogo trouxe aqui para nós e vão dizer assim ah então o tribunal é fechado não passa nada eu tenho uma outra visão significa que o sistema funciona a reforma do judiciário quando implementou a repercussão geral pensou em algo nós precisamos diminuir o número de processos que chegam ao Supremo dentre outras muitas coisas foram feitas naquela reforma nós precisamos criar mecanismos para que o Supremo não tenha que julgar a mesma questão várias vezes milhares de vezes centenas de milhares de vezes um dia vai virar infinitas vezes porque jurisdição bem prestada é uma jurisdição justa que encontra o resultado do direito corretamente mas é uma jurisdição que acaba segurança jurídica processos que duram indefinidamente também não emprestam segurança jurídica e não oferecem pacificação social à nossa sociedade significa se muitos recursos têm o segmento negado que o sistema está funcionando e eventualmente os erros têm os mecanismos processuais eventualmente até de outros incidentes para serem corrigidos tem dado certo eu imagino e com isso eu não estou querendo dizer que o judiciário acerta em 100% dos casos claro que não eu sei que não mas eu acredito que acerta muito embora em geral as partes pensem que é sempre ou quase sempre mas fora a brincadeira o tema 181 é o que mais é aplicado nesse juízo de viabilidade de adstrição impedindo o próprio juízo de admissibilidade porque é uma questão que não tem repercussão geral e já foi comentado aqui por quê? porque as partes às vezes não percebem que a discussão que ela tem talvez muito interessante é subjacente a uma discussão que não dá para superar mais isso no caso do STJ então se isso já foi falado foi até uma pergunta que a Fátima fez mas eu vou repetir pela importância se o recurso especial algum recurso de competência do STJ o agravo interno contra uma decisão monocrática de um ministro o recurso especial o agravo em recurso especial não foi conhecido o STJ olhou para o Código de Processo Civil para eventualmente alguma outra lei e falou ó aqui aplicando a lei não dá para conhecer o seu recurso não importa qual seja a discussão subjacente o Supremo diz se eu tenho que olhar os pressupostos de admissibilidade de um recurso de um outro tribunal isso é a lei federal não tem repercussão geral não tem a estatura de uma violação direta à Constituição que autoriza que eu pegue um recurso extraordinário para dar uma olhada no que aconteceu então é o lance que não dá var então esses lances em que lance aí eu já estou misturando né esses casos em que os pressupostos de admissibilidade de um recurso anterior não foram considerados presentes pelo tribunal de origem casos em que nós já comentamos muito aqui da súmula 281 em que não foi exaurida a instância casos em que é interposto o recurso errado como o mais comum chega nesses dados nossos não totalmente confiáveis mas que dá pra gente perceber até pela nossa experiência prática que eles estão certamente muito próximos do que for correto chega a ser 10% das decisões de negativo de seguimento tem um recurso que é um agravo em recurso extraordinário que é um recurso incabível então são erros ainda muito comuns que eu acredito que ainda existem porque a comunidade jurídica está se acostumando as ideias estão se consolidando e cada vez mais com o trabalho de cooperação pensando em justiça multiportas pensando em um judiciário que é inerte pra apreciação das causas mas que colabora com a sociedade princípio da cooperação do artigo 6 do nosso CPC e que nós vamos aos poucos desenvolvendo isso de maneira melhor disseminando conhecimento pra que todos estejam informados do que é possível e o que não é possível na hora que se chega aos 40 eu não vou nem falar 48 porque hoje em dia tem jogo que vai até o 54 54 minutos no segundo tempo aquele último lance lá lateral a bola saiu pra lateral tem o VAR não foi eu que toquei olha o VAR só olharia se fosse um pênalti e se você está tentando discutir ou precisa discutir por exemplo essas questões que nós falamos é um lateral não dá mais pra se pretender a análise do Supremo Tribunal Federal olha eu vou confessar eu adorei essa simplicidade de fazer um tema tão complexo ser digerido por meio de jogo de futebol com direito a VAR ou não adorei estou muito feliz valeu a pena a espera por entrevistar ambos foi uma aula vou guardar essa aula com muito carinho pra que possa usar até quem sabe futuramente até o futuro da minha filha que está fazendo direito também viu agradeço demais a presença a entrevista a aula brilhante que vocês dois concederam aqui pra entender direito nós conversamos com Denis França ele que é juiz auxiliar da vice-presidência aqui do Superior Tribunal de Justiça doutor Denis grande satisfação tê-lo aqui com a gente muito obrigada mais uma vez Fátima o Superior Tribunal de Justiça é uma casa da república trabalhar no Superior Tribunal de Justiça no Poder Judiciário tem que ser um motivo de muita honra de instituição pra todos nós entregarmos a jurisdição é entregarmos algo essencial pro Estado Democrático de Direito e a democracia é uma coisa maravilhosa então eu agradeço muito pela oportunidade tive a oportunidade de conhecer essa equipe da comunicação social do STJ no curso que você mencionou foi uma experiência maravilhosa muito gratificante e é muito bom ver que tem gente competente empenhada fazendo o possível aqui pra esse nosso trabalho de disseminar conhecimento pra que nós possamos juntos cada um no seu papel trabalharmos aí na construção dessa república cada vez mais justa livre solidária e fraternal eu agradeço muito ao Diogo pela parceria de sempre a vocês todos aí pelo empenho pela dedicação e sobretudo ao nosso patrão que é o povo brasileiro obrigado com certeza agradeço também a brilhante participação do Diogo Werneck ele que é chefe de gabinete da vice-presidência aqui do Superior Tribunal de Justiça muitíssimo obrigado doutor Diogo estou muito feliz pela sua participação aqui com a gente ótimo eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com toda essa equipe brilhante e ao lado do doutor Dennis que realmente teve um show à parte uma didática muito boa para explicar um pouco aí do que que é esse juízo que vamos falar de viabilidade agora do recurso extraordinário que envolve aí a admissibilidade também e parabenizar a toda a equipe de comunicação do STJ esse programa Entender Direito é muito importante de traduzir esse juridiquês que a gente vive dentro dos tribunais para uma linguagem mais acessível que a população as pessoas possam compreender os profissionais de direito possam ter acesso de uma forma mais leve e muito bom muito prazeroso estar aqui nessa tarde com vocês muito obrigado pela parceria você equipe e aí ao bate-bola com o doutor Denis obrigado imagina nós eu em nome de toda a equipe aqui da coordenadoria de tv e rádio do STJ mais uma vez a gente agradece pela participação de ambos aqui no Entender Direito de hoje claro muito obrigada também por sua companhia se você quiser conferir novamente esta e outras entrevistas do Entender Direito acompanhe a programação da rádio e da TV Justiça e os nossos canais nas principais plataformas de streaming de vídeo e de áudio bom e no canal do STJ no Youtube você pode se inscrever para conferir tudo o que a gente publica Entender Direito Comigo além de curtir e compartilhar todo o nosso conteúdo a gente se encontra de história e não se encontra no Youtube no Youtube não se encontra o nosso conteúdo não se encontra muito no Youtube não se encontra